Vamos falar então do C lá em São Januário. Em volta redonda, Tiago Neves levantou a bola na área com a intenção de cruzar. Mas ela passou por todo mundo e Martins Silva demorou a reagir. Cruzeiro 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Sassá foi derrubado. O árbitro marcou o pênalti. Com ginga, deu uma paradinha e cobrou com tranquilidade. Cruzeiro 2 a 0. E na etapa final, Robinho com corte de categoria tirou 2 e de biquinho fez o terceiro. Final Vasco 0, Cruzeiro 3. No intervalo, eu notei que a equipe estava muito insegura pelas vaias, pela forma como o torcedor estava abordando o jogo. Ao invés de ajudar, dificultou um pouco. Então, tivemos alguns jogadores que tiveram dificuldades com isso. Está aí, André. Após quatro jogos, o time do Mano Menezes voltou a vencer. Já o Vasco perdeu pela segunda vez em casa. O Milton Mendes vai ter que fazer alguma coisa, né? Acho que ele não pode colocar só a responsabilidade dos meninos. Será que não chegou a hora do Menezes voltar a se titular? É um em casa, entre aspas, né? Porque é em campo considerado neutro, né? Se você joga lá em Volta Redonda, não vai muita gente. É um campo que não está acostumado. Se fosse em São Januário, a história seria outra. E o Milton Mendes pedindo desculpa, não. Quem tem que pedir desculpa são as torcidas organizadas, que armaram aquela confusão lá. E por causa deles, o Vasco está perdendo esses jogos. Porque não está jogando em São Januário. E parabéns ao Cruzeiro, que foi lá e não tem nada a ver com isso. Foi lá e ganhou do Vasco.